Andando sozinha Sem nada na moto Sua vida foi rosa vermelha Travada na cruz Quem passou por ele Sentiu compaixão A rosa mochando, sangrando Resvaindo em dor Perdendo a cor Sem respiração Mas o seu perfume se apega A mão que a esmagou E quem a feriu Concedeu perdão Agora seu sangue Bebendo caindo no chão Três dias morrendo Ouviu solidão Ouviu solidão Os espinhos São marcas de amor E agora ele fica plantar Um grande jardim Se você quiser Será uma flor Uma flor Uma flor Uma flor E as morrendo Ouviu solidão No terceiro dia No terceiro dia O mundo Encheu-se de flores E a rosa E a rosa vermelha De novo brotou Jesus Jesus Seu lírio dos vales A rosa A rosa vermelha O jorna E a rosa de fros E a rosa aberta E a rosa O jorna O jorna E a rosa E a rosa Amém